Aproveitando o aniversário de 53 aninhos que a TV Cultura tá fazendo nesse 15 de junho, nós vamos responder as perguntas que vocês mais fazem no Google sobre a TV. O endereço da TV Cultura é na rua Senus Brig, número 378. Calma gente, sem desespero. Pra saber a programação completa da TV Cultura, é só correr lá no nosso site e descer a tela até esse canto inferior direito, onde está escrito agora na TV Cultura. Lá você tem acesso a programação completa do dia e da semana. A TV Cultura é o canal dos desenhos e eu posso provar. Aqui tem Peppa Pig, Irmão do Jorel, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha e muitos outros. Eu gosto bastante de Chão Carneiro. Gosta? Eu gosto. Que tal prestigiar essa grande aniversariante correndo no site da TV Cultura e vendo o que tem de bom por lá? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir, comentar e seguir a gente aqui nas redes sociais. Parabéns pra você!